Aliviar o meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu Quando eu canto, estou sentindo a luz De um santo estou ajoelhando aos pés de Deus Quando o pará nos irá os dias Quando o pará nos irá a noite Quando o pará nos irá a noite Pra vencer o açoite E canto também contra a tia Nília Canto porque me mandei o dia Mas sento no coração o povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz O poder da criação Sou a motivação Que quero agradecer Foi ouvir a minha sombra Mensageiro, sou o teu brilho O teu pranto é uma lição Que tem força de coração Que eu cumpro e me interpete Aos que me venha chorar Eu vivo pra cantar E canto pra me ver Aos que me venha chorar Eu vivo pra cantar E canto pra me ver Quando a canto pra me ver Aos que me venham chorar E canto pra me ver E canto pra me ver E eu sou o teu brilho E canto pra me ver Aos que me venham chorar E a cegada quando canto Aos que me venham chorar E a madeira quando mague canta